E, nesses casos, é que nós fizemos o confisco desse gado, porque é ilegal, sob pena de vossas excelências, depois nos acusarem de estarmos prevaricando das nossas atribuições e o próprio Supremo fazer o mesmo, porque há uma decisão judicial. Obviamente que essa decisão judicial foi tomada no governo anterior, onde o primeiro elemento não era considerado, que era a lei. Então, se fazia as coisas ao arrepio da lei. Aí o Supremo tomou a decisão, já que vocês não cumpriram a lei, agora vão cumprir embaixo de vara. E aí impôs. Confesso que, se fosse na minha gestão, iríamos fazer o esforço para que a terra pública, no caso, uma unidade de conservação, não fosse invadida por invasores. Então, nesse sentido, não estamos polemizando. Estamos de acordo com o que a vossa excelência estabeleceu uma premissa que já nos criou aqui um ponto de contato. Vossa excelência também é contra, e eu concordo. Vossa excelência me perguntou se eu sabia. Eu sabia. E agora digo, tenho certeza que a vossa excelência não sabia que era na Serra do Caximbo, que é uma área proibida e que tinha uma decisão judicial. Então... Só um negócio. Eu só queria... Eu estou falando sobre o confisco de gado. Nós vamos... Eu não estou falando sobre regularidade. Deputado, só estou pedindo para ele... Nós vamos reestabelecer tranquilamente aqui a ordem. Obrigada, presidente. O gado não pode ser produzido. Imagine se o senhor tem uma área e eu resolvo produzir na sua área. E o senhor diz, eu não estou falando sobre o confisco de gado. O gado não é do Ministério. Não, vamos... Não é o que eu não tenho o poder de polícia. Mas, vossa excelência, tem uma fazenda. Aí, alguém decide criar gado na vossa fazenda. E aí, vossa excelência, dá parte para a justiça. Alguém vai lá e tira o gado do criminoso. E aí, vossa excelência, diz, não, esse gado aqui é do dono. Não é. É ilegal. Não, é ilegal, sim, com certeza. E nós fizemos exatamente o que a lei manda. Agora, eu só queria pedir um pouco de data vênia, porque eu ouvi, e prestando atenção, olhando educadamente para vossas excelências, fazerem vossos questionamentos, e gostaria, obviamente, de ter a reciprocidade da conduta que eu sei que é aqui altamente cortês dessa douta comissão. A outra questão que vossa excelência levantou é em relação... que se sou a favor da suspensão do CAR. Em primeiro lugar, o que o secretário falou, mencionou, em alguma oportunidade, em relação aos incêndios criminosos, foi tão somente dizendo que incêndios criminosos deveriam ser punidos. E não tem como ser diferente em relação a incêndios criminosos. uma autoridade do governo do estado do Amazonas, como é o nome dele? Juliano Valente. Juliano Valente é diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM. Então, eu vou ler aqui o que ele disse em relação ao que eles encontraram nas situações dos incêndios no estado do Amazonas. Enquanto nós ficamos trabalhando... Abre aspas. Enquanto nós ficamos trabalhando com kits dos prévio-fogo, IBAMA, uma verdadeira operação para mandar com que o pessoal da FAB, 200 kits transportados para 300 brigadistas, olha só o que tinha. Kit-fogo. Estamos, desde o início, trabalhando para aprovar. Aprovar, quer dizer... No Congresso Nacional, aí o governo dos estados pode nos ajudar muito para aprovar a lei do manejo de fogo. E ele vai falando e dizendo que encontraram kits de queimada, cartilhas... Exatamente. Ministra, se a senhora me permitir, nós perdemos 80 pessoas e encontramos... Prendemos 80 pessoas e encontramos 120 kits de queimadas. Instruindo como fazer incêndio criminoso. Talvez para criar essa imagem, para dizer que no governo do presidente Lula é tudo a mesma coisa, que está queimando do mesmo jeito. Essas questões, senhor deputado, eu tenho certeza que vossa excelência também não sabia. Agora, o que o secretário pode dizer diante de uma coisa como essa? A primeira coisa é deixar que o processo seja tramitado e julgado, porque ninguém pode ser condenado a priori. A segunda coisa é dizer que, em hipótese de comprovação, essas pessoas devem ser punidas. não tem outro caminho, a menos que você seja conivente com o crime. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Juliano Valente, diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas e PAM. Então, o Ministério do Meio Ambiente, ele está trabalhando com aquilo que é o cumprimento da lei, inclusive trabalhando com processos de transição. Aí eu já vou respondendo outra questão, de que nós fizemos a lista positiva para os municípios que não desmatam desde 2008, em propriedades, dentro das propriedades rurais dos municípios. Qual é o problema de você premiar quem tem boas práticas? não tem problema nenhum, porque até agora nós temos feito política pública para convencer as pessoas para não derrubar. Então, você derruba e aí você diz, você vai receber algum tipo de bônus para não derrubar. É assim que tem sido. Os programas têm sido pensados nessa lógica. Mas nós temos uma demanda e não é pequena de pessoas que não desmataram e que preservaram suas áreas e que elas dizem, como é que eu vou fazer para ser também reconhecido e incentivado? Eu vou ter que desmatar? Eu sou um proprietário, eu preservei, eu cuidei do meio ambiente, eu cuidei das nascentes. Aí, para receber algum incentivo, eu vou ter que desmatar, vou ter que destruir? É óbvio que nós estamos caminhando nos dois trilhos. E eu sei que é isso que Vossa Excelência também quer. Que a gente faça a transição com os que querem mudar as práticas e que a gente faça um incentivo com aqueles que, mesmo antes de todos os regramentos, já vêm cumprindo com as práticas. É uma lista positiva. É que nem o cadastro positivo dos bancos, que aí é uma discussão que eu acho que os senhores aqui fazem também. Aqueles que têm o cadastro positivo são beneficiados a priori. Os que não têm, têm que ficar positivos. E aí se cria, inclusive, e desenrola para a pessoa ficar positiva. É um trabalho em dois trilhos. E nós fazemos isso com muita consciência de que o Brasil precisa virar essa página. Não queremos ficar somente nas ações de comando e controle. A questão do Pantanal. Nós temos um programa de queima controlada do fogo. Você combatendo fogo com fogo, fazendo acero. É toda uma tecnologia que é feita para que o fogo não seja levado pelo vento. Tem até um projeto de lei que está já no Senado pronto para ser aprovado para que a gente possa estabelecer o manejo controlado do fogo. em 2022, inclusive, as pessoas comparam o Pantanal 2022 e 2023, mas em 2022 teve muita chuva. Então, não teve incêndios porque teve muita chuva. Só que há uma matéria orgânica, como a V. Exª falou, que é acumulada. Esse material é desidratado. Ele é de fácil combustão. Nós tivemos pelo menos três incêndios que foram para o raio. Então, não é incêndio criminoso. É incêndio natural. Mas temos também aqueles que são praticados por ação humana. Não todos são criminosos, mas alguns podem ser criminosos. Então, o que nós estamos trabalhando no Pantanal é para, cada vez mais, trabalharmos as medidas de prevenção em relação às queimadas. Porque ali tem áreas difíceis de acesso. Depois que o fogo entra nessas áreas, o trabalho que está dando agora é muito grande. Nós estamos com mais de 300 pessoas na linha de fogo, cinco aeronaves, trabalhando o governo do Estado, o governo federal, os brigadistas, as brigadas das propriedades privadas, os indígenas. E tem hora que a linha de fogo é incomparavelmente maior do que o nosso esforço. Música 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 Música